Essas imagens que vocês estão vendo aí é do cemitério municipal de Turiuba, no interior de São Paulo, onde está sepultado um dos maiores locutores de rodeios, chamado Valdemar Rui dos Santos, mais conhecido como Asa Branca. Asa Branca faleceu em 4 de fevereiro de 2020, aos 57 anos, após uma batalha intensa contra um câncer na boca. Na imagem ao lado, numa entrevista feita pelo jornalista Geraldo Luiz, dias antes do seu falecimento em 2020, já mostrava que o locutor estava bem debilitado. Asa Branca descobriu o câncer na garganta em março de 2017. Na época, o locutor pesava 92 quilos. Ele chegou a fazer 33 sessões de radioterapia para debelar a doença. O câncer desapareceu por uns tempos, porém o tratamento deixou como sequela a perda total do paladar. O diagnóstico dos médicos dizem que o caso era irreversível, que cirurgia ou quimioterapia não resolveria mais, abalou o locutor. No fim da sua vida com apenas 56 quilos, Asa Branca disse que estava apagando toda a dor que ele acreditava ter causado aos animais. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto